Música Chove, há silêncio, porque a mesma chuva não faz ruído se não com sossego. Chove, o céu dorme, quando a alma é viúva do que não sabe, o sentimento é cego. Chove, meu ser, quem sou, renego. Tão calma é a chuva que se solta no ar, nem parece de nuvens, que parece que não é chuva, mas um sussurrar, que de si mesmo, ao sussurrar, se esquece. Chove, nada apetece. Não paira vento, não há céu que eu sinta. Chove longínqua e indistintamente, como uma coisa certa que nos minta. Como um grande desejo que nos mente. São cheers. Tchau. Tchau. Obrigado.